O nosso esporte amador está abandonado, as nossas escolinhas de futebol estão abandonadas. Então eu acho que é isso que nós precisamos. Nós vamos primeiro, minha gente, atender as coisas básicas que a população precisa. E depois nós vamos sim trabalhar para que nós temos uma infraestrutura melhor nessa cidade. Para que essa cidade volte a ser alegre, volte a ser feliz. Porque hoje às vezes a gente fica escutando por aí, as pessoas que estão aí no governo, que eu digo. Fala assim, não, mas tá bom. Aí eu fico me perguntando, tá bom para quem? Tá bom para quem?